Olha, o Bom Dia vai falar agora de uma pesquisa feita a partir dos números que indicam a redução da pobreza extrema em Sergipe e que desafia agora os gestores a implantar políticas públicas voltadas para melhoria na qualidade e formalização do mercado de trabalho, educação, saúde, vários outros aspectos. O Alerta tem como base estudos realizados pelo pesquisador e professor do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais da Universidade Federal de Sergipe, que é o Kleber Fernandes de Oliveira, nosso convidado hoje aqui do Bom Dia. Professor, obrigado pela participação. Obrigado, nós agradecemos. Eu acho que a análise que a gente pode fazer é que não basta só reduzir a extrema pobreza, tem que tomar cuidado também e pensar em várias outras áreas depois disso. De fato, esse estudo que nós estamos finalizando, acabamos de concluir, mostra que entre 1980 e 2011 a pobreza se reduziu de 60% para 6%. A pobreza extrema. O que acontece com isso é que a renda, o resultado disso é que a renda do Sergipe Pano melhorou. Essa reportagem anterior mostra isso, que as pessoas têm mais acesso à renda. A renda familiar per capita dobrou, passou de R$ 600 para R$ 1.200. O que se impõe agora aos gestores públicos é que, dado que a pobreza se encontra num nível tão baixo, outros elementos também da condição de vida passam a ter um peso maior, dentre eles a educação. Um de cada quatro Sergipe Pano, entre 15 e 65 anos de idade, tem menos de 4 anos de estudo. E 12% é completamente analfabeto, ou seja, não sabe ler e escrever. Aí eu fico imaginando como os nossos municípios podem, por exemplo, se aproveitar desses todos, desses achados em termos de jazida de petróleo, carnalita, etc. Se a nossa população não tem condição, não tem qualificação técnica. Inclusive porque esse estudo mostra essa questão da falta de trabalho formal, isso é totalmente ligado à educação. Não só o trabalho formal, mas a falta de trabalho. No interior Sergipe Pano, existe uma grande, cerca de 30 mil pessoas que trabalham ajudando o marido. Ou seja, para os índices de desemprego, essas pessoas são ocupadas, mas é um trabalho sem rendimento. Então não é necessário apenas gerar um trabalho, gerar um posto de trabalho, mas gerar um trabalho remunerado e que tenha cobertura legal. 80 mil pessoas em Sergipe não têm cobertura legal. Trabalham, mas trabalham informalmente. No caso daquele trabalho mesmo, carteira assinada, que a pessoa tem direito aos benefícios, né? Exatamente. E tem dois vieses nisso aí, duas vias de complicadores. Primeiro que a pessoa sem a cobertura legal, ela não tem direito a nada. A INSS, Fundo de Garantia, absolutamente nada. E também não contribui para o INSS, o que isso impacta mais lá na frente para o déficit da Previdência. Quanto menos gente contribuindo para a Previdência, pior para as contas públicas. A pesquisa mostra também, fala também sobre a questão da média de renda do Sergipe Pano, aponta isso? Claro, claro. A gente melhorou muito. Agora, na renda das famílias, eu decompus a renda das famílias em renda do trabalho, renda de aposentadorias e pensões e programas sociais. A economia do interior, ela se movimenta basicamente em termos de aposentadorias e pensões. E muito menos em termos de Bolsa Família, essas ajudas governamentais. A renda do trabalho também aumentou, mas aumentou menos do que a renda de transferências. Isso mostra que o desafio para o gestor público é, de novo, melhorar a qualificação técnica das pessoas, mas também qualificar a mão de obra que já está no mercado de trabalho para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho formal. Há um desequilíbrio muito grande com relação às regiões, então, né? Isso, a riqueza de Sergipe está centralizada na região da Grande Aracaju, isso sem sombra de dúvidas. Na parte sul do estado tem um conjunto de municípios extremamente garantes e na parte norte também, na parte do sertão, requerem muita atenção. O lado positivo disso é que a gente tem recurso para fazer isso, tem mão de obra a ser treinada para isso e eu sou muito otimista com relação ao futuro. O que precisa é que os gestores públicos, e essas ações não são apenas de um nível político, não o governo federal, o estadual, o municipal. Todos, todos devem trabalhar juntos para que a qualificação técnica, o mercado de trabalho e a educação sejam melhores como a gente conseguiu fazer. Desculpa, na pobreza. Quando a gente fala nessa pesquisa e a gente cita a questão de saneamento básico, educação, saúde, por exemplo, analisando de uma forma geral, em termos de prioridade, o que a gente deveria colocar em primeiro ponto para tentar resolver depois essas outras questões, professor? Olha, alguns aspectos são de curto prazo. Por exemplo, nós temos 190 mil domicílios em Sergipe que não têm acesso a esgotamento sanitário. Outros 110 mil sem coleta de lixo. Isso é no relativo curto prazo. Já a educação, a gente necessita aí pelo menos 10, 15 anos para melhorar um pouco o nível educacional do Sergipe Pano. Depende muito das prioridades. Todos os municípios e todos os estados brasileiros estão sofrendo muito com as reduções de repasses. Isso exige do gestor público mais planejamento. À medida que as necessidades são crescentes, os recursos são mais limitados. Ou se planeja ou os municípios vão continuar patinando e vão perder, certamente, as oportunidades que vão aparecer. Na área da saúde, então, também falta muito a fazer? Olha, o saneamento básico é fundamental. Aracaju cresceu muito o número de domicílios sem cobertura de saneamento básico. Isso é o resultado da expansão, de certa forma, sem planejamento. A expansão urbana de Aracaju carece ainda de atenção do setor público. Mas o interior do estado também é que é muita coisa. Muitos domicílios sem água encanada, sem banheiro, etc. Ou seja, o que se apresenta para os gestores públicos é a necessidade de pensar Sergipe não para 2, 3 anos, mas para Sergipe para 15, 20 anos. Ou a gente aproveita essa oportunidade agora, que os recursos públicos estão ainda fluindo, fluindo por conta dos encontros de jazidas, etc., ou nós vamos perder uma série de oportunidades. O senhor falou essa questão das jazidas, que é muito importante, porque realmente é uma coisa de futuro mesmo. É pensar no futuro do estado. Então, assim, de preparar mesmo as pessoas agora para terem condições de lidar com isso depois, para trazer frutos, para melhorar a economia do estado também. Caso contrário, imagine uma empresa de alta tecnologia se implantando no interior do estado. Não adianta. Quem será empregado? As pessoas de fora. As pessoas da própria região, do próprio município, continuarão exercendo atividades de baixa qualificação. Isso, num primeiro momento, agrava a desigualdade social. A educação é fundamental, mas não só a educação do nível superior. Os nossos alunos da universidade, eles são resultados dos alunos do primeiro e segundo graus. Então, quanto mais preparada for essa mão de obra, mais pessoas qualificadas nós vamos receber na universidade e melhores técnicos nós vamos produzir. Os municípios devem priorizar, por exemplo, o ensino técnico. Tem ensino de dois anos, três anos e curto prazo. E hoje tem crescido bastante, a gente está falando muito disso aqui, da abertura de postos de emprego, justamente para quem tem essa capacitação técnica. Exatamente. Isso é um curso de curta duração e que preparam para o mercado de trabalho. A universidade não prepara só para o mercado de trabalho, prepara para a vida também, para a universidade. Tá certo. Professor, eu quero aproveitar a oportunidade para o senhor fazer um convite. Todas essas discussões aqui vão acontecer durante um seminário esta semana, né? Na verdade, serão três dias de seminário, começaram amanhã, terça, quarta e quinta-feira. É na sociedade CMA, onde um conjunto de pesquisadores da universidade, da Universidade de Sergipe, se reunirão para divulgar os resultados desse grande projeto de pesquisa financiado pela FAPTEC e Governo Federal do Estado do Sergipe. Tá certo. Obrigado pela participação, por antecipar um pouco os dados aqui para a gente também. Parabéns pela pesquisa. Bom dia mesmo. Parabéns pela pesquisa. Parabéns pela pesquisa. Parabéns pela pesquisa.